Eu só quero entender por que esse tipo de notícia está saindo na mídia com tanta frequência. Eu já bordei vídeo sobre isso essa semana. E agora de novo, publicada hoje de 16 no site UOU, gasto com PPC 37% em 2 anos. Vem cá, vocês querem o que? Primeiro, o ateste médio está facilitando o crescimento do auxílio-doença por incapacidade temporária. Muitos desses benefícios são concedidos através do BPC. Segundo, muitas pessoas, principalmente Norte e Nordeste, que é o crescimento maior das concessões de BPC-LUAS, benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência, que é o olho gordo do governo. Pessoas hoje estão se adoecendo por conta da ansiedade crônica, que hoje é uma doença geral na população brasileira, é um dos países com o maior índice desse tipo de problema, principalmente causador de afastamento do trabalho. E quando eu falo de trabalho, não é só aqueles que trabalham de carteira assinada. Estou falando daqueles que trabalham em trabalho normal, sem vínculo empresarial, que a gente chama de bico, que a gente chama de um trabalho onde você vai fazer uma faxina, você vai rebocar uma casa, você vai levantar a parede de uma casa, você vai fazer qualquer trabalho que não tenha vínculo de carteira assinada. É um trabalho autônomo. Mas esses trabalhos hoje, por conta do nível de ansiedade da população, está sendo prejudicado. As pessoas estão tendo problemas emocionais do tamanho de uma necessidade de um auxílio-doença, tanto por incapacidade temporária, quanto por incapacidade de longa duração. E está aí o crescimento desta ação referente ao crescimento de BPC. Portanto, o governo, antes de tirar dinheiro, antes de economizar, antes de botar o seu zoião em cima dos processos, daquele que de fato tem esse direito, Procure melhorar a situação socioeconômica do teu país, viabilizando meios de trabalho, saúde, educação e segurança. Porque são três pilares que é necessário para um país andar sem capengar. E o Brasil está capengar. O Brasil está capengar. Ah, mas o outro governo foi pior. Ah, o Bozo fez isso e aquilo. O SUS vem caindo a sua qualidade ano após ano. Eu tenho uma notícia hoje sobre a queda de investimento no SUS, onde o pobre é lá que ele recorre. Onde eu recorro. na maioria das vezes. Porque eu não tenho dinheiro para marcar um psiquiatra. Porque ele cobra, sabe quanto aqui? 300 reais. Tem clínica que cobra 350, 400. Certo? Então, não venha com a história de dizer que o SUS está maravilhosamente bem. O SUS está em pé, mas de moletas. A segurança está com as duas pernas enjeiçadas. Está com as duas mãos ocupadas com moletas. Se sortar, cai de vez. Pelo menos aqui no estado da Bahia. Né? Então, olha só. Gastos, como vocês estão vendo aqui, com o BPC sobe 37%. E governo busca uma revisão para encontrar fraudes. áveros, áfraudes. Ah, sim. Com certeza. A realidade está aí. Pegam todos os dias grupos criminosos. Mas a maioria esmagadora dos processos são verídicos, verdadeiros. Essas pessoas estão doentes de verdade. Elas não estão fingindo sentir dor. Certo? O valor gasto pelo governo federal com o BPC Benefício de Prestação Continuada pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda subiu em torno de 37% nos últimos dois anos. O aumento começou com o presidente, né? O ex-presidente e continuou no governo atual que anunciou uma revisão contra fraudes. Os gastos do governo federal com o BPC estão crescendo há dois anos. Em junho de 2022, o programa custou R$ 6,2 bilhões em valores atualizados pela inflação. Já em junho deste ano, 2024, subiu para R$ 8,5 bilhões, uma alta de 37%. este ano, o custo com o BPC deve passar de R$ 100 bilhões pela primeira vez na história do programa, em vigor desde 1990. Já em 2028, pode se aproximar de R$ 160 bilhões, de acordo com a lei de diretriz orçamentária de 2025, enviada pelo Executivo para o Congresso. O aumento dos gastos com o BPC se explica, principalmente pelo crescimento do número de beneficiários. era R$ 4,7 milhões em junho de 2022 que saltaram para R$ 5,9 milhões em junho de 2024, a alta de 26% referente à comparação com o número de auxílio Brasil ou Bolsa Família hoje, que subiu apenas 15% nesse mesmo período. É? Então, vocês percebem a né, a a forma, a visão do governo em conseguir poupar porque está gastando demais. Daqui a uns dias eles vão inventar uma lei que diminua o direito cada vez mais daqueles que pagam impostos, daqueles que sobrevivem o mínimo do mínimo aqueles que é vulnerável ao extremo, aqueles que compram, consomem, pagam impostos caríssimos, mas que os seus direitos estão arregalando o olho do governo. Isso é complicado. Outra razão para a alta nos gastos do BPC é o aumento do valor do benefício pago no valor de um salário mínimo. Oh! É o que mesmo? Quer dizer que se houvesse chance de diminuir para ganhar menos domínio vocês faziam isso? Vocês teriam coragem de tirar a dignidade do ser humano para poupar dinheiro? É mesmo? Rapaz! Quer dizer que na hora do imposto se alguém infringe a lei é preso. Mas na hora de pagar o direito do cidadão que paga esses impostos aí ganha muito um salário mínimo, né? Olha que maravilha! Vocês são lindos! Vocês têm uma áurea ai, Jesus! Sempre que o salário sobe a despesa com o BPC também aumenta. A alta do BPC começou no governo passado há três meses da eleição assim como ocorreu com o Auxílio Brasil. O número de benefícios do BPC estava em instabilidade. Fazia quatro anos desde 2018 até que o povo ficou mais doente até que o povo teve a necessidade de buscar um BPC porque não tinha como contribuir e a contribuição que fizeram não dava direito a um benefício previdenciário. Certo? até que subitamente em junho de 2022 há um ano há dois anos atrás né começou o aumento que subiu de 600 o número de beneficiários que também disparou. Com o governo atual o BPC continuou crescendo enquanto o retorno da Bolsa Família foi acompanhando com o freio de arrumação. Parte arrumação beleza parte injustiça porque eu conheço pessoas pobres que dependem do Bolsa Família mas que não foram concedidos o direito parte por decisões regionais decisões de pessoas dentro dos CRAS porque se chega lá no Ministério do Desenvolvimento é analisado revisado mas se não passa pela porta do CRAS nem chega lá nem tem o direito de ser revisado e ser negado e isso é injustiça daqueles que está lá na ponta mas que puxa o saco do governo federal a medida faz com que maior parte dos novos contemplados se alegrassem ou se alegassem morar sozinhos o governo iniciou uma revisão dos cadastros que cortou quase 2 milhões de supostos pessoas solteiras eu conheço pessoas solteiras que são vulneráveis totalmente não tem nenhum meio mas se mora só as informações do CRAS é não tem direito nem sequer chegar né as informações do Ministério do Desenvolvimento do combate a Fome para que sejam revisados lá para que eles lá decidam se tem direito ou não essas pessoas não tem esse privilégio certo agora a equipe econômica do governo indicou que o BPC também passará por uma revisão em 3 de julho diante da disparada do dólar o ministro da economia Haddad anunciou um corte de 25,9 bilhões de despesas incluindo a revisão dos benefícios como o BPC é um número que foi levantado linha a linha do orçamento aquilo que não se coaduma com o espírito dos programas sociais que foram criados fechou a aspas disse Haddad disse Haddad o ministério da fazenda não quis informar qual o valor que deve ser revisado no número de benefícios BPC Luas porque eles não dão valor porque são os benefícios mais vulneráveis de todos certo então eles tem que fazer essa perversidade escondida em silêncio para não ser apontado principalmente em ano de eleição porque eles precisam do pobre para se sentarem se manterem sentados na cadeira do poder a partir de agosto segundo dados do próprio ministro da previdência presidente do INSS cerca de 800 mil processos serão feitos checagem para reavaliação do benefício incluindo a revisão que será feita pelo INSS que é responsável pela concessão de benefícios como o BPC devido a necessidade de perícia médica das pessoas com deficiência certo então olha só é preciso a gente ficar com os ouvidos bem abertos os olhos bem abertos para observar todos os passos conversas soltas na mídia nos corredores do congresso fumaça passando discreta lentamente por aí para a gente ficar esperto com os interesses aí bem escondido mas que de vez em quando dispara e a gente precisa entender o recado nas entrelinhas e o recado que eu entendo aqui é BPC está crescendo muito precisa precisamos colocar um freio nisso são opinião minha não estou acusando ninguém são coisas nas entrelinhas não estou não estou a gente não estou a gente não estou